Salve, meu cio. Vocês estão bons? Bom, hoje nós vamos começar o quarto fundamento, que é o grupo espiritual. Agora, vamos entender uma coisa da palavra grupo, né? O que significa a palavra grupo? Grupo, meu cio. O que significa? É um indivíduo de pessoas, né? Para formar um todo. É mais de um. Mas não está falando que é cinco, não está falando que é dez, não está falando que é vinte, não está falando que é trinta. É um grupo de pessoas, de indivíduos. Agora, o que é um grupo espiritual? Um grupo de guias, de mentores. Nós não sabemos a quantidade. Mas ao redor de você, existe esse grupo de mestres, uma maestria ao seu redor. Como se fosse anjos. Vocês não falam de um anjo da guarda? Mas são anjos da guarda. Pela terminologia dessa egregora criativa na luz, você é um indivíduo. Você é um polo, né? Você tem seu físico e você tem seu interno. Dentro do C, existe o que? Órgãos. Órgãos, não é? Células. Todo um movimento que traz o que? A individualização. Cada órgão, cada célula, o seu tecido. O seu tecido é uma parte do todo que é o C. Essa parte individual e única tem a ligação, como a avó já falou, a ligação com os orixás. Os orixás estão ligados aos planetas que transmitem o código primeira. Então, você, esse indivíduo perfeito, que pra nós você é perfeito, Essa perfeição traz o que? As lições que se apresentam a você na Terra. Essas lições que se apresentam a você na Terra são determinantes a partir do momento que você interage com as lições através de uma reação. Então, você reage pra cada situação que se apresenta na sua vida. Continuando pra você entender. Quando você reage, você que é mediador de energia, você que é médium, como o povo diz aqui na Terra, você media, né? Você interage com duas forças que estão no planeta. O positivo e o negativo. Então, quando você reage dessa forma, o que que acontece? Você desorganiza o seu universo interno. Você desorganiza os órgãos, as células, os tecidos. Você desorganiza toda a sua parte interna. É aí que vem o chamado. É aí que o seu grupo espiritual interage com você. E o que que o seu grupo espiritual faz? Ele transmite uma energia da luz para você entender essas lições a partir dos sinais que se apresentam para você ser determinante a passar pelo equilíbrio diante das tempestades diárias. Então, não é um ser espiritual. São muitos seres que interagem com você com qualquer tipo de processo que você esteja passando. Vamos dizer que você esteja passando por um processo do amor. Então, vai ser participativa, atuante essa força de um determinado grupo espiritual para trazer lições através de sinais que você pode compreender ou não, porque dentro de você está aquela tempestade. Então, você se desliga do entendimento desses sinais. Mas esses sinais são repetitivos e atuantes. Você que não percebe. Então, eles interagem com os sinais para você entender a lição do amor. Qualquer pergunta, qualquer questionamento vindo do coração é respondido através desse grupo espiritual. Então, das pequenininhas coisas até as maiores coisas que você precisa, esse grupo espiritual interage. Então, são sete círculos ao seu redor. Como se você estivesse dentro de uma bola plasmada. Então, tem o primeiro círculo, o segundo círculo, o terceiro círculo. Sete círculos ao seu redor. Cada círculo, quando vai diminuindo essa tempestade que você tem, essa reação que você traz, cada círculo, ele vai interagindo com a sua evolução. Vamos dizer que você está ligado ao sétimo círculo. Então, adentra forças espirituais que não são maiores e nem menores que vão interagir com esse sétimo círculo. Que você deve estar preocupado com o trabalhador, com o dinheiro, com coisas da terra. Estou preocupado com a minha família, minha família está com processo. Então, entra esse sétimo círculo. Então, esse sétimo círculo vai trazer missões, você vão trazer sinais, você evoluir nesse sétimo círculo. Vamos dizer que você está passando agora, você já passou desse sétimo círculo, e você está preocupado com essa parte emocional, está interagindo com o emocional, está com desequilíbrio emocional. Aí, vem forças para interagir com o sexto círculo. E assim sucessivamente. Cada círculo que você emana deficiente, entra um grupo espiritual para interagir com você. Como a menina, né? Lá no começo, ela tinha tanto problema, ficava com tanta perguntação. Então, vem o sétimo, depois vem o sexto, e assim sucessivamente. Aí, o que se apresenta dentro desse grupo espiritual? Os orixás. Que tem a ver com os três grupos que a avó já colocou, vocês entenderem. No outro fundamento, que a avó já mostrou para vocês. Os três grupos que você interage, que tem a ver com os instintos selvagens. O sétimo, sexto grupo, tem a ver com os instintos selvagens. E aí, vai diminuindo. Então, chega uma hora que vocês estão tão ligadas às suas forças espirituais, ao seu grupo espiritual, vocês não perguntam mais. Você é discípulo de si mesmo. E eles vão trazendo o que vocês precisam. Não existe mais aquela conversa daqui para lá, né? Da menina para lá. É nós que conversamos com ela. Nós vamos vendo o que ela necessita, e nós vamos trazendo as informações para elas. Então, o grupo espiritual não é um, não é dois. O grupo espiritual é um todo que está ao seu redor. Interagindo a todo momento. Tem a ver com todas as forças necessárias para trazer esse universo interno mais perfeito. Deu para entender? E o que é a pergunta correta, né? Ai, avó, vamos colocar uma coisa assim. Ai, eu estou sem moeda, avó, estou sem moeda, estou sem moeda, estou sem moeda. Não tem como trazer uma ligação direta para o seu grupo espiritual. Porque essa repetição dessa deficiência, imagina assim, uma linha reta, né? Para eles, uma linha reta para o seu grupo espiritual. Quando você fica com essa repetição, essa linha reta vai se fragmentando. Então, uma coisa que era reta vai dando espaços, espaços. Esses espaços vão aumentando a sua distância da resposta do seu grupo espiritual. Deu para entender? Então, uma coisa que era direta, começa o quê? É ficar fragmentada. Então, você tem que perguntar. Estou sem moeda. Pronto. Não reagir de uma forma negativa para estar plasmando essa deficiência. Porque você já sabe, está sem moeda. Vai adiantar você ficar, estou sem moeda, estou sem moeda, estou sem moeda? Deu para entender? Bem, é aí que traz a cumplicidade com o seu grupo espiritual. Então, ao seu redor, existem infinitas forças que interagem a todo momento com vocês. Vocês que se desligam pela repetição, pela intensidade do sofrimento. Quanto mais vocês intensificam o sofrimento, menos vocês estão próximos do seu grupo espiritual. E mais distantes vocês estão da terra, dos processos do sistema. Então, quando vocês intensificam algo, muito mais distantes vocês estão da luz. E mais próximos dos processos do sistema, vocês estão. É assim que se firma o grupo espiritual. No próximo encontro, a avó vai falar das divisões dessas sete energias que vocês plasmam. Para vocês estarem ligados ou distantes do seu grupo espiritual. Tá bom, meu senhor? Avó, por que agora a senhora está falando do jeito que a nós gosta? Porque tem, presta atenção, primeiro fundamento, segundo fundamento, terceiro fundamento, era a avó falando de algo muito elevado, algo de muito superior. Agora a avó está próxima a vocês. Agora a avó está falando das mazelas do ser humano. Então, a avó tem que vir dessa forma para vocês. Como uma vovó. Agora, quando a avó fala do primeiro, do segundo, do terceiro, como foi colocado para a avó estar trazendo as informações através da menina, do menino Lucas, a avó tem que se apresentar mais próximo do trono de Xangô. Deu para entender? Então, o próximo agora, o próximo fundamento, vai ser falado dessas sete forças que vocês emanam para se ligar ou para se distanciar do grupo espiritual dos seis. Tá bom, meu senhor? Até o nosso próximo encontro, o próximo fundamento, tá bom? As sete forças regentes que vocês plasmam, que vocês constroem, que vocês se afinizam. Para evolução ou para estagnação. Tá bom, meu senhor? Salve suas forças e até o nosso próximo encontro. Salve, meu senhor, serve. Salve suas forças e até o nosso próximo encontro.